É tudo nosso mesmo, filho NDR Quem quer bate fundo, moleque Tô pela desfila, para toda onde chega Tomada, olha e chora por causa dessa beleza Vida e perversa, está tudo debatida É dona de requinte, vila das alequinas Tô pela desfila, para toda onde chega Tomada, olha e chora por causa dessa beleza Vida e perversa, está tudo debatida É dona de requinte, vila das alequinas Ela é destacada, delicada, abadalada Um beijinho pras amigas, dois beijos e prazer calcada Nas redes só dá ela, modelo das passarela Caô de palastrão, ela não cai nessas conversas Vem de vestidinho, melissa, gladiadora Tá soltinho igual arroz, compromisso e não à toa Gosta de travessura, safada, me sigiloso Não gosta de se gabar, mas dizem que faz gostoso Amar o proibido, adoro lançar na lata Mas adere, olhos vermelhos, beck no rap e viagem Gosta de neve surgiu, eu sei que ela aderiu Suavemente a mil, e essa lombra curtiu Whisky, ballantines, bacardi de maçã Ela vai curtir a noitada, virada até de manhã É vilã de anonimato, pesadelo das bandidas Te apresenta essa garota, o terror das alequinas Então pela desfila, para tudo aonde chega Cada olha e chora por causa dessa beleza Vida e perversa, está tudo de bandida É doma de requinte, vilã das alequinas Então pela desfila, para tudo aonde chega Você calca, olha e chora por causa dessa beleza Vida e perversa, está tudo de bandida É doma de requinte, vilã das alequinas Solitária não sozinha, vai junto com as amiguinha Perversidade e maldade destacaram essa linda Ela tá de vestidinho, cita, liga e colando No nargue fumaça, essência de maçã Ela é linda, vaidosa, amante e muito prosa No fevo é rupinol, escama, escamosa Fura a lata de lança, flutua nessa dança Olhos vermelhos aderiu e viajou na louca social Domingueira é frevo, é baladeira Pecado no olhar e a maldade na cabeça Safada dos bandido, é ninja pra dar perdido Gostar do proibido, eu sei que ela ama isso Hoje é só travessura, viagem nessa loucura A noite convidou pra ver o brilho da lua Tem sua vilã preferida, a alerquina sedutora Tipo Bonnie e Clyde, inspiraram essa moça Então pela desfila para toda onde chega Pocada olha e chora por causa dessa beleza Vinda é hiperversa, está tudo de bandida É dona de requinte, vilã das alequinas Então pela desfila para toda onde chega Pocada olha e chora por causa dessa beleza Vinda é hiperversa, está tudo de bandida É dona de requinte, vilã das alequinas Então pela desfila para toda onde chega Pocada olha e chora por causa dessa beleza Vinda é hiperversa, é dona de requinte, vilã das alequinas Vinda é hiperversa, é prazer Vinda é hiperversa, está tudo de bandida Vinda é hiperversa, está tudo de bandida